É domingo, quatro horas da tarde em Salvador contra um adversário empolgado, né? O Bahia, que não tinha começado bem o campeonato, obteve uma ótima vitória na última segunda-feira por um a zero sobre o Vasco lá em São Januário. A promessa é de fonte nova lotada. Empolgação também com a SAF, né? Anunciada oficialmente. Todo mundo já sabia, mas ontem o Bahia confirmou o acerto. Vai ser o Bahia City a partir de agora. Então, a empolgação é duplicada dos torcedores lá do Tricolor da Boa Terra. E do lado do Coritiba, né? Inclusive, com a espera do anúncio da SAF, né? Que foi até ventilado pra essa semana pelo próprio presidente em exercício, o Glenn Stengen, naquela reunião na semana passada lá com os influencers, com representantes de torcidas organizadas. Ele falou que podia pintar nessa semana o anúncio aí, pelo menos pra que a SAF fosse ser levada a apreciação do Conselho Deliberativo e também dos sócios, né? Mas, por enquanto, não aconteceu ainda. Só o Bahia, oficialmente, a SAF, do jogo que a gente vai ter domingo lá em Salvador. E o Coritiba vai se virando como pode, né? Tentando sair dessa má fase que começou antes da paralisação pra um mês de treinamentos. Foram quatro partidas ainda, Campeonato Paranaense, o jogo contra o Criciúma pela Copa do Brasil, que empatou e passou nos pênaltis. Depois de um mês treinando com o Antônio Oliveira, vem um péssimo início, né? Empate em casa com o Esporte Copa do Brasil, derrota pro Flamengo no Maracanã, treinador demitido. E aí já são três jogos, sob a gerência da nova comissão técnica, os primeiros meio tumultuados, né? Um atrás do outro ali, aqui a história do Zago não poder nem ficar no banco, no primeiro contra o Fortaleza. Foi o auxiliar dele, o Leonardo Galbes, que comandou o time com ele num camarote do Couto Pereira. Depois já o Zago lá no Recife pela Copa do Brasil e depois também contra o São Paulo no último sábado no Couto Pereira. Foi sem dúvida a melhor atuação nessa série sem vitórias. O jogo que o Curitiba chegou mais perto de ganhar deveria ter vencido se aproveitasse as oportunidades, especialmente com o Aleph Manga e mostrou que o time tem um caminho de evolução. Ainda com um recorte pequeno, mas sim, o time melhorou e agora tem que dar prosseguimento nisso pra tentar conquistar a vitória e seria fora de casa. No ano passado inteiro, o Campeonato Brasileiro, o Curitiba foi ganhar uma vez só e já na reta final do campeonato. Aquele jogo que a torcida Alviverde invadiu o Alfredo Jacone contra o já rebaixado Juventude pra obter aquela vitória por um a zero, o gol do Regis lá em Caxias do Sul. Não dá pra esperar tanto nesse ano, né? Até porque o rendimento em casa já não tá sendo o mesmo da temporada passada. Então não dá pra se fiar apenas nos pontos no Couto Pereira ali pra fazer uma campanha que pelo menos livre o Curitiba da zona de rebaixamento, na qual ele está, inclusive. É um dos três times que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, em três rodadas. Então precisa aproveitar, quem sabe, essa oportunidade de jogar lá na Fonte Nova contra o Bahia. E aí é um time que melhorou na última rodada, obteve um bom resultado, mas também vem de uma temporada instável, né? Nesse momento, desde a Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, o Brasileirão começa entre altos e baixos. É um jogo que o Curitiba pode tentar buscar, então, esse resultado. Como o melhor jogo aí da sequência foi esse contra o Sporting, contra o São Paulo, desculpa, no último fim de semana, a tendência de manutenção da mesma formação. Com aquele sistema com três zagueiros já consolidado, a gente sabe que os alas hoje são titulares absolutos, tem ali no meio de campo dois atletas que já têm vaga garantida, dois atacantes também. Olhando pra formação, a gente vê uma dúvida, que seria tática e técnica. Se o Curitiba joga com mais um homem de meio de campo ou mais um atacante, trio de atacantes, como foi nas últimas duas partidas. Porém, o Rodrigo Pinho não conseguiu desempenhar, né? Exatamente o que se espera dele, mais uma vez. E até jogando de forma diferente, com o manga mais centralizado, o Pinho caindo pelo lado esquerdo. É uma ideia pra... Talvez dar um traço mais cerebral, assim, o Pinho é um cara que consegue pensar mais o jogo, mas tem a dificuldade de atuar pelo lado da condição física, né? Não tem a explosão pra ir e voltar a todo momento por ali. Então, a chance de entrar mais um meia nessa equipe, algo que vem sendo estudado aí pela comissão técnica, mas também pode ser que pra tentar dar mais jogo e entrosamento pra equipe, seja mantido a mesma formação. Se isso acontecer, seria da seguinte forma, pra enfrentar o Bahia. Com o goleiro Gabriel, a linha defensiva formada pelo Kusevich, o Bruno Viana e o Vitor Luiz. A linha de quatro, ali mais à frente, com o Nathanael pela direita, o William Farias e Bruno Gomes por dentro, o Jamerson pela esquerda. E o trio ofensivo, que tem o Aleph Manga, o Caio César e o Rodrigo Pinho. Com essa possibilidade, né? Quem sabe de entrada de mais um meia, aí entraria na briga o Bosquilha. Entraria na briga o Lisieiro, que não pôde jogar contra o São Paulo, porque é um atleta emprestado aqui pelo Clube Paulista, tinha aquela cláusula contratual. Poderia ser o Marcelino Moreno, mas esse parece estar embaixo ainda, mesmo com a troca da comissão técnica. Não entrou nenhum minuto, sob o comando do Antônio Carlos Zago, e antes com o Leonardo Galves. Se for pra mexer no ataque, manter três atacantes, mas tirar o Pinho, o Robson seria a principal opção, de um cara que poderia entrar na equipe pra tentar dar mais força física ao Coritiba, mais explosão pro time no jogo lá contra o Bahia em Salvador. O time encerrou agora há pouco a preparação, no CT da Graciosa, embarca no início desta tarde lá pra Salvador, faz mais um treino amanhã no CT do Vitória, e aí no domingo, às quatro horas da tarde, vai jogar na Fonte Nova contra o Bahia. E aí